Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. E hoje se prepara. Se prepara para quê, Gi? Um super bate-papo com a diretora de RH, Daniela e Faber, onde nós vamos falar sobre o futuro do mercado com tudo que está acontecendo com essa pandemia. Como é que fica? Empresas estão demitidas? Tem empresas contratando-os? Como é que eu faço para me diferenciar? Se prepara, pega o material de anotação e vem se desenvolver. Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento hoje. com um tema muito pedido. Como é que fica o mercado de trabalho após, durante todo esse Covid-19, durante essa pandemia, tudo que nós estamos vivenciando? Esse é o tema de hoje que nós vamos falar. E para nós falarmos sobre isso, nós temos uma convidada nessa live, uma pessoa surreal, uma profissional fora da curva, que se chama Daniela e Faber. Ela está como diretora de Recursos Humanos. Ela vai fazer um bate-papo muito gostoso. Inclusive, você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários. Quais são as suas dúvidas sobre o mercado de trabalho? O que você acredita que vai... Quais são os seus medos, os seus receios? Quais são os seus achômetros do que vai acontecer daqui para frente? Para um funcionário, para um profissional que vende palestras, que vende treinamentos, para quem é coach, para quem é consultor, nós vamos falar sobre tudo isso daqui. Inclusive, manda aqui para mim nos comentários se você vende serviços para a empresa, se você é funcionário de uma empresa, se você está empregado, se você está buscando uma oportunidade de trabalho. E já compartilha essa live também para que mais pessoas possam se beneficiar desse conteúdo incrível. O Wilson está aqui, meu parceiro de live, para que você também possa mandar seus corações e seus likes aqui, que o Wilson, sempre presente. Deixa eu ver se a minha convidada maravilhosa já está aqui. E... Não consigo nem convidar. O Instagram, vamos me ajudar? Não consigo. É muitas vezes fazendo live nesse momento. Eu vou pedir se a minha convidada estiver aí. Dani, se eu estiver me assistindo, sai. Entra de novo que aparece um ícone ali, solicitar participação. E aí você solicita e eu aprovo. Porque eu clico aqui, ó. E ele não me deixa convidar. Agora deixa eu... Vamos lá. Chamando aqui minha convidada. Gente, ao vivo é assim, hein? Ao vivo é assim. Hoje eu estou aqui, ó. A mil por hora. Acabei de dar uma palestra de três horas online. E eu estou aqui ligada no 220. Já estou posicionando minha câmera. Aguardando a maravilhosa Dani Fábia. Gente, a Dani tem uma experiência corporativa de mais de 20 anos. Ela atua como diretora de RH. E nós vamos fazer várias perguntas. Eu tenho aqui, ó. Um outro celular. Uma... Que inclusive apagou a tela. Aqui. Uma lista de perguntas que eu quero fazer para a Dani. Para ela contar para a gente. Deixa eu ver aqui se já... Quais foram os comentários de vocês. Quem é que está trabalhando? Quem é que vende serviços? Qual o tema de hoje? Hoje o tema é mercado de trabalho pós-Covid-19. Não consigo... Não consigo ligar. Dani, sai e entra aí de novo. Manda... Manda para mim a... O pedido, a solicitação para entrar. Tem muita gente fazendo live esse horário, gente? Vou ter que mudar o horário da nossa live? Será? Ah, agora parece que vai. Vamos lá. Ligando para a Dani Faber. Vamos lá. De novo. Conectando. Está escrito... Êêêê! Deu certo! Tudo bem, Dani? Tudo jóia. Nesse movimento todo maluco, né? Novo e maluco. Mas está tudo bem. Tudo caminhando. Tudo com saúde. Isso é o que importa, né? É verdade. Dani, fala para a gente. Conta um pouquinho da sua trajetória. Eu falei brevemente aqui sobre você. Mas conta para a gente qual a sua experiência. O que você faz hoje. Para que toda a família UAU aqui possa te conhecer. Vamos lá. Então, uma rápida história, né? Eu tenho 25 anos em atuação em gestão de pessoas. Atualmente, eu sou diretora de gestão de pessoas de uma multinacional aqui em Londrina. A Adama. E o curioso de tudo isso é que eu não tenho formação nem psicológica, nem formação administrativa. Eu sou formada em letras. E eu me graduei, né? Me pós-graduei depois em algumas formações. Eu tenho 5 pós-graduações. Sou alguém fora da curva porque eu amo estudar nesse sentido. Mas, atualmente, eu sou diretora de gestão de pessoas. Trabalho na mesma empresa há um longo tempo. Há quase 21 anos aí na mesma companhia. Enfrentando todos os desafios. E se reinventando em todos esses contextos, né? Essa sou eu. Sou casada. Tenho uma filha de 15 anos, a Heloísa. E como valor principal, assim, além do sucesso profissional, também o sucesso familiar. Que é algo que a gente não pode tirar o foco, né? É verdade, Dani. E como é importante saber conciliar as duas áreas da vida, a vida pessoal e a vida profissional. De repente, se você quiser, familiar, a gente pode fazer uma live como equilibrar as áreas da vida. Deixa aí nos comentários a hashtag equilibrar, se você quiser que a gente fale desse conteúdo. Tanto você que está assistindo aqui com a gente ao vivo, como você que está assistindo no replay. Seja no Instagram, seja no YouTube ou você que nos ouve agora pelo UauCast. Dani, 25 anos de experiência na área corporativa com gestão de pessoas. E toda essa bagagem que você já tem, que você já tinha, diante de toda essa pandemia, de tudo que nós estamos vivenciando. Você precisou se reinventar o jeito de conduzir a equipe, o jeito de fazer as reuniões? Como é que foi para você? Posso responder claro e com certeza? Pode. Nesse momento todo de pandemia, dessa questão do Covid, que a gente já estava acompanhando à distância, né? Porque começaram os primeiros focos em outros países, todo mundo precisou se reinventar. Acho que a maioria das pessoas precisaram se reinventar no ambiente profissional. E com a gente não foi diferente, comigo não foi diferente. Eu estava em uma viagem para um alinhamento estratégico em Ponta Grossa. Então, eu fiquei três dias em Ponta Grossa. Quando eu voltei, eu não pude mais ir para a empresa, porque eu já estava em quarentena, né? Eu estava fora da companhia, então eu estou em home office há nove semanas. Então, vou fazer aniversário de quase dois meses e meio aí de home office. E para a gente, para mim especificamente, foi muito novo trabalhar em home office. Alguns dias eu já praticava essa atividade, mas na empresa que eu trabalho, a gente não tem ou não tinha essa prática ainda, né? Então, por ser uma cidade do interior de Londrina, não ter trânsito, então a gente não via necessidade de ser implementado o home office. Mas eu diria que não só o ambiente de trabalho precisou ser reinventado. Então, eu faço as minhas atividades aqui da minha casa, eu precisei reinventar a minha agenda, eu precisei reinventar a interação com as pessoas da minha equipe, com os líderes da companhia e também com a minha família, né? Porque eu estou em casa e sinal de estar em casa é o quê? Feriado, final de semana, férias e não necessariamente isso está acontecendo, né? Então, sim, eu precisei me adaptar de um dia para o outro. Isso tem acontecido de todos os dias. Então, a cada desafio, a gente precisa pensar na oportunidade de se reinventar, né? É, momento da gente se reinventar. Inclusive, agora eu estava fazendo uma palestra com um time também de gestão de pessoas e eu falava assim, gente, a vida nunca mais vai ser a mesma, né? O jeito de fazer o trabalho, o jeito de organizar a agenda, o jeito de lidar com as pessoas nunca mais vai ser o mesmo. E a minha pergunta para você que está nos acompanhando nesse momento é, você já se reinventou? Ou você está esperando as coisas voltarem ao normal? Agora existe um novo normal. Aquele lá que já foi, passou, já era. E do mesmo jeito que a Dani se reinventou, você tem se reinventado? Inclusive, a Dani comentou sobre home office e no Instagram dela, ela deu algumas dicas sobre home office. Você que não acompanha a Dani nas redes sociais, você que está comigo no Instagram, é só você clicar no perfil dela e começar a seguir. Eu também fiz story divulgando a Dani, essa live. E você que está acompanhando a gente pelo IGTV, no link aqui da descrição do meu perfil tem o... Aliás, no link desse IGTV tem o arroba da Dani. Você que está acompanhando a gente pelo AllCast, pelo YouTube, na descrição desse episódio eu vou deixar não só o Instagram da Dani, mas também o LinkedIn, que ela posta conteúdo lá também. Dani, como que você vê o futuro do trabalho das organizações, dos funcionários, de contratação de palestra também, de contratação de treinamento daqui pra frente? Tá, hoje eu acho que a palavra do momento é ressignificar, né? A gente precisa ganhar novas habilidades, tanto habilidades pessoais quanto no ambiente corporativo. Então eu acho assim, respondendo a sua primeira pergunta em relação ao ambiente de trabalho, eu super concordo com você, quando não vai existir mais um normal. Existe um novo normal, porque a gente tem experimentado coisas novas, né? Funções diferentes, ações diferentes. Então existe um novo normal em que a gente precisa ressignificar isso dentro da gente. Não adianta a gente imaginar que eu vou voltar pro meu ambiente de trabalho e vai ser tudo igual, vai ser tudo normal, não vai, isso não existe mais, né? E aí quando a gente olha pro futuro das empresas, eu acho que tem um ganho tão grande com esse momento que nós estamos vivendo, que estamos perdendo, com certeza, né? Sem olhar pro lado negativo, mas já ressignificando tudo isso, eu acho que as empresas têm aprendido a ser menos burocrática, porque nós não estamos mais lá no ambiente pra trabalhar. Então precisa existir essa visão de uma menor burocracia. A comunicação nesse momento é fundamental, porque a gente tem uma vertente única de comunicação agora, né? Quando você tá presencial, você tem o conjunto da comunicação, você tem o visual, o movimento do corpo, a leitura do que tá acontecendo no ambiente, e agora não. O máximo que eu vejo de você é esse quadradinho aqui. Então a comunicação, ela precisa ser cada vez mais assertiva. Existe um contexto também de um ambiente mais colaborativo, eu imagino que isso tem a acontecer, porque a gente precisa ajustar os conflitos de uma forma mais colaborativa e virtual nesse momento. Então como é que a gente leva isso pro futuro também, né? Eu acredito numa maior produtividade, porque a gente precisa todo tempo reinventar e reorganizar as nossas agendas pra estar mais focado e entregar os nossos desafios, o que a gente precisa, né? Além desse movimento fantástico que tá acontecendo da transformação digital. E não é só no ambiente corporativo, né? Quando eu imaginei que a minha filha ia ter aula virtual? Não é? A gente contrata a escola pra ter a interação e hoje acontece virtualmente. A maioria das empresas que estão trabalhando em home office continua entregando seus resultados. Como é que isso vai ficar depois, né? Então, como é que ficam esses locais físicos? Será que vão existir tantos locais físicos ainda? Porque até consulta médica tá acontecendo virtual. Então, como é que a gente vai se adaptando literalmente pra esse novo normal, né? Então, eu diria que existem muitos ganhos e aquele profissional, pra quem tá nos assistindo, né? Conseguir enxergar as coisas positivas que estão acontecendo e não só o que a gente tem perdido vai literalmente despontar no mercado de trabalho. É o que eu chamo, né? E o que a gente tem ouvido muito das pessoas que têm o mindset fixo e o mindset de crescimento. Então, o mindset fixo é pra quem tem aquele mindset, não. Eu já tô pronta, eu já cheguei, eu já sei o que eu preciso fazer. E o mindset de crescimento é aqueles que têm oportunidades de literalmente absorver o que tem acontecido de novo pra dar linha na pipa, como diz outro, né? Pra dar vazão e fazer coisas novas e trazer possibilidades diferentes, inclusive pra empresa que você trabalha. Nossa, é isso mesmo. Gente, deixa aqui, ó. Hashtag um novo normal. Esse daqui é um dos temas da live. Hashtag um novo normal. Dani, você comentou assim, olha. A comunicação precisa ser muito mais eficaz, muito mais assertiva. Até porque agora, literalmente, não dá pra perder tempo. Se antes as pessoas pensavam que tempo é dinheiro, agora tempo é vida, né? E não dá pra gente perder vida nesse momento. A sua comunicação precisa ser assertiva. Ao mesmo tempo, você precisa cuidar porque você não tem todos esses fatores aí que você colocou. E se reinventar. Se reinventar é a palavra de ordem. Dani, a gente... O tempo todo. Não, o tempo todo. Você me perguntou também, acho que eu não respondi, em relação como é a minha interação com a minha equipe nesse momento, né? E com as pessoas que eu me relaciono. Então, a cada semana, eu procuro fazer algo diferente pra engajar a minha equipe. Porque eu não tô na empresa pra entender o que tá acontecendo. Então, tá cada um no seu lugar. Então, como é que a gente se reinventa? Então, eu, particularmente, tenho uma reunião com toda a equipe todas as sextas-feiras e a gente chama de hashtag remotos mais conectados. E é um momento pra gente, literalmente, falar sobre nós. Sobre as nossas angústias, o que foi bom, o que foi ruim, o que tá sendo fácil, o que tá sendo difícil. A gente já fez reunião de brinde, de resultado, de comemorar resultado. A gente já fez reunião sobre gratidão. A gente já fez reunião sobre vários temas. A próxima reunião vai ser reunião com pets. Né? Com os animais que a gente tem. Porque daí a gente faz essa interação e é tão rico porque a gente conhece o lado humano daquele profissional que trabalha com a gente. Então, um outro ponto fundamental é a humanização nessas relações. Porque hoje, antes de começar qualquer reunião, a primeira frase que a gente escuta é como é que vocês estão? E as famílias? Porque existe um risco de saúde eminente. Se a gente estivesse num ambiente normal, tá todo mundo no piloto automático. Eu quero saber do resultado. Eu quero saber dos entregáveis. Então, essa questão do Covid, né? Desse afastamento e o distanciamento social vem de encontro à necessidade que as empresas têm de humanização das relações. Porque atrás de qualquer resultado, de grandes resultados ou de resultados ruins, existem pessoas. Exato. E essas relações precisam ser humanizadas, né? E você falando isso, eu lembrei de uma frase que a Hannah tá aqui no meu pé, gente. Peraí que eu vou fazer uma bolinha. Tá ali pra lá. É a live dos pets. Eu vou fazer a live dos pets também, porque aqui tem três. É logo três. Ah, ela saiu. Hoje, na palestra que eu dei, eu falava assim, por trás desse ser humano incrível que tem aí na empresa, aliás, por trás desse profissional incrível, tem um ser humano que precisa de cuidado, né? E é importante a gente sempre lembrar disso. Dani, tem empresa contratando ou tem empresa só demitindo? Eu diria que tem as duas coisas. A nossa empresa não está demitindo colaboradores. Nós seguramos um pouco as vagas, estamos contratando aquelas que impactam diretamente no resultado da companhia, né? Então, por exemplo, força de vendas, nós não paramos de contratar. Então, as vagas estão bombando. Eu sei que existem empresas que estão demitindo e infelizmente isso está acontecendo, né? Mas tem empresas que continuam contratando com certeza. Porém, eu acho que o grande boom que está acontecendo agora são as novas profissões, né? São as profissões relacionadas literalmente ao mundo virtual. Então, se a gente for comparar uma empresa física com quem tem negócios virtuais, eu tenho certeza que a maioria dos negócios virtuais não tiveram quedas econômicas, né? Pode ter tido grandes quedas nesse sentido, mas as empresas físicas, sim. Então, é o momento literalmente, inclusive, para essas empresas pensarem numa reinvenção. Então, sim, tem empresas que estão contratando. Inclusive, se vocês forem olhar no LinkedIn, tem anúncio de vagas lá a rodo, né? Então, existem os dois ambientes. Odari, você falando isso, eu lembrei de uma coisa, né? Eu recebo, eu que nem procuro emprego, recebo proposta de emprego pelo LinkedIn. Então, como que hoje você que está buscando mostrar o seu trabalho ou uma recolocação ou entrar no mercado, se você está utilizando das redes sociais a seu favor ou só para ficar falando do COVID, da política, mas você usa as redes sociais para mostrar o profissional que você é, para fazer o seu marketing pessoal? o simples fato de você estar agora pleno horário do almoço aqui se desenvolvendo é sim um marketing pessoal para você. Quando você faz um print da tela durante a live, faz um story compartilhando qual foi seu aprendizado. E story, gente, não é só no Instagram. Tem story no YouTube, tem story no Facebook, tem story no LinkedIn. Você pode fazer uma selfie estudando na hora do almoço, aprendendo, porque isso é fazer seu marketing. É o que você utiliza do seu tempo para aprender, para renovar. Então, assim, use as redes sociais a seu favor e não contra você. Tem gente que usa as redes sociais contra ele próprio. Dani, para quem trabalha com gestão de pessoas, para quem também trabalha na área de recursos humanos, tem muitos profissionais da área de RH que acompanham aqui nas redes sociais. Duas dicas que você está utilizando e que pode compartilhar aqui com a gente e que vai contribuir na vida das pessoas que também fazem gestão de pessoas. Ou seja, trabalhando diretamente no RH ou porque é líder, porque está fazendo reunião remota. Duas dicas. Gi, eu acho que nesse momento, tem a confiança acima de tudo, ela está respaldando os nossos relacionamentos. Então, assim, se eu for pensar em duas dicas para líderes ou para profissionais de RH ou, enfim, para todos os profissionais é manter a sua autenticidade. Essa é a primeira dica. Às vezes, a gente, usando rede social, como você disse, posta algo que a gente não faz no dia a dia. E aí, as pessoas conectam as coisas, né? Então, eu posto lá no LinkedIn algo que é fantástico, mas quem me... E aí, posto lá no Instagram algo que vai contra esse contexto. Então, acho que o primeiro é ser autêntico. E aí, essa autenticidade, não só em redes sociais, mas traga para o seu dia a dia. Tem várias coisas que a gente tem vontade de implementar ou na empresa ou nas equipes que a gente trabalha e a gente se limita por crenças. Isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Propõe. Então, lidera mudanças. Traga inovação dentro desse contexto, né? Escuta algo que aconteceu, como você trouxe, que você estava trabalhando com uma empresa agora para cuidar, da equipe de gestão de pessoas também. Para você que está ouvindo, isso não é possível fazer na sua empresa? Como seria uma forma de cuidar desses profissionais? Para quem é líder, como que é cuidar da sua equipe? Não só se preocupar com o resultado, também se preocupar com o resultado, mas implementar esse contexto. E a outra dita é aproveitar esse momento. Nós temos uma avalanche de informações digitais acontecendo, nesse mundo virtual acontecendo, olhar para aquilo que você precisa se desenvolver e investir. Porque hoje a gente não tem o tempo para a maioria das pessoas de trânsito, não saio da minha casa para ir trabalhar, estou trabalhando em home office. Então, aproveita esse período, talvez ao invés de dormir um pouco mais, mas aproveita esse período para buscar um curso em que você precisa se desenvolver. e implemente o seu conhecimento. Não adianta só ser uma caixinha para ir guardando conhecimento e não trazer o conhecimento à tona. Então, na tua empresa, fala para o teu líder, olha, eu aprendi isso essa semana, será que a gente pode implementar? Sugere. Eu percebo de que na maioria das empresas e na maioria das relações em geral, existe muito uma sensação de comando e obediência. Então, eu espero, se eu não sou líder, o meu líder lhe pedir algo. Esse movimento, ele pode ser reverso. Não é porque as pessoas estão numa cadeira de liderança que elas sabem tudo. As grandes ideias não surgem dos líderes, surgem da base. E, às vezes, tudo que o líder quer é ouvir uma ideia, é ver aquele colaborador trazer algo a mais, é ver essa iniciativa do colaborador em querer contribuir e não só em fazer o que o líder está pedindo. Exatamente isso. Eu falo muito para a minha equipe, eu preciso de vocês, porque sozinha eu não dou conta, eu não consigo, né, gerar transformação, provocar desenvolvimento, implementar, acompanhar e melhorar. Então, nós somos uma equipe, então, todos os líderes me escutem, todos os líderes esperam que as equipes tragam sugestões, liderança de mudança, implementar coisa nova, mudar o que está sendo feito para obter um resultado mais rápido, com menos esforço ou com menor investimento. Então, isso traz uma cadeia bastante interessante dentro das companhias, sabe? E são esses profissionais que se destacam. Pois é. Não é aquele executor, né, não é aquele executor que faz tudo certinho, tudo bonitinho, mas não dá sugestões, não desafia o sistema. Então, o profissional que se destaca é literalmente aquele que pega o seu conhecimento, coloca em prática e lidera essas mudanças no ambiente corporativo. Família, é o al da minha vida. Compartilha. Você que está ao vivo comigo, clica nesse aviãozinho aqui, ó, abaixo da da Lula, ali tem um aviãozinho. Convide seus amigos, seus familiares, porque esse bate-papo promete. Eu estou só no começo aqui das minhas perguntas e cada coisa que a Dani fala, eu anoto outra para fazer outra pergunta. Eu falo que o título... hoje... Vou falar. Uma outra coisa importante que eu lembrei agora que eu não quero deixar de passar. Se você não valorizar o seu conhecimento, quem é que vai valorizar? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui, possivelmente, ou fizeram uma graduação, ou fizeram uma pós-graduação, ou que seja um curso técnico, ou leu um livro. Se você não colocar e valorizar esse seu conhecimento, ninguém tem uma bola de cristal para adivinhar o que você sabe. Bem isso mesmo. Inclusive, esses dias, eu fiz um post sobre isso, né? Você precisa colocar para fora o que você sabe, ou numa entrevista, ou no seu ambiente de trabalho, porque senão, não tem como descobrir. É por isso que tem que compartilhar. Não adianta você saber um monte de coisa se você não fala. Eu falo isso muito para os alunos efeito alto. Não adianta você ter lido um monte de livro, você ter uma história incrível, você ter feito vários cursos, formações, se você não compartilha isso com as pessoas, se você não leva isso adiante. Inclusive, família, aproveita as três aulas do workshop Apresentação de Impacto. Elas ficam no ar até amanhã. Amanhã elas saem do ar. Amanhã, dia 20 de maio, elas saem do ar. Aproveita. E amanhã, às 20 horas, eu faço aula 4, que vai ser ao vivo, às 20 horas. Amanhã nós temos live aqui no Instagram com uma convidada maravilhosa, uma psiquiatra. E a gente tem live meio dia e 30 e live às 20 horas. O link para você que está comigo no Instagram tem um arraste aqui, está lá na minha bio também. Para você que está no IGTV, o link também vai estar na bio do Instagram. YouTube e o Alcash, o link está aqui na descrição. Aproveita. Esse workshop é gratuito e vai super te ajudar a sentir-se mais seguro para expressar suas ideias, para se comunicar de forma assertiva. Dani, voltando aqui um pouquinho, tem dois pontos que você falou que eu quero saber a sua opinião. Primeiro ponto é o seguinte. Logo no comecinho eu perguntei para você e depois a gente foi falando tantas coisas, mas eu quero muito saber a sua opinião real sobre isso. Antes da pandemia, a gente, eu falo a gente porque eu estou nesse meio, pessoas que dão treinamentos, que dão palestras, que fazem processos de coaching corporativo e eu muito na empresa. Então, eu ia lá, fazia o treinamento para 30 pessoas, uma convenção corporativa para 600 pessoas ou 100, não importa, fazia um processo de coaching presencial e agora, como é que você vê tudo isso? Eu acho, na minha opinião, continuam possibilidades diferentes, né? Eu acho que tem muita coisa que vai começar a evoluir mais para o virtual e que a gente ganha muito mais com isso. Então, às vezes, um conteúdo que a gente passava em oito horas, nós vemos agora que em quatro horas virtuais, a gente consegue ter a atenção e ter o mesmo ganho no desenvolvimento, né? Então, eu vejo que tem, sim, que vai continuar treinamentos presenciais porque eles são importantes, mas tem alguns temas e eu diria para você que a maioria dos temas, eles tendem a migrar para o virtual. Então, quem é consultor e que está aqui precisa se reinventar e se atentar para isso também, porque talvez é esse o seu novo normal, né? Porque, tendo uma boa internet, uma boa conexão, nós fizemos, ao longo dessas oito semanas, vários webinars com os nossos líderes, com a nossa força de venda e com os nossos colaboradores para gerar desenvolvimento e treinamento. A gente continua fazendo os treinamentos técnicos de forma online, com consultores da agricultura que nunca tinham feito um treinamento técnico e eles experimentaram isso agora. E o mais legal é que o conhecimento foi passado. Então, tem alguns contextos, assim, que são importantes, né? Talvez agora vai ter uma nova, sei lá, uma nova etiqueta de como fazer treinamento online dentro das companhias. hoje de manhã eu estava em uma reunião com a minha equipe, com dois líderes da minha equipe e que nós já falamos que as próximas reuniões para tratar alguns assuntos, elas passam a ser virtuais mesmo nós estando dentro da companhia. Porque o ganho foi muito grande. Então, para os consultores isso não é diferente, né? Para os palestrantes, para treinadores, para trainers, nesse sentido. Existe um mundo gigante de oportunidades para fazer dentro das companhias. Porque existiam algumas crenças na empresa, né? Nas empresas. E como a gente experimentou, o mundo não parou. Não dá para voltar a ser o que era antes. Então, existem empresas que talvez pensam, tem logística do consultor, tem sala, né? De aula, às vezes a empresa não tem um local, tem que ir para um hotel ou para uma sala. Dá para transmitir isso de forma... o custo. Dá para transmitir isso de forma virtual? Ao invés de eu fazer oito horas seguidas, eu faço quatro horas num dia e quatro horas em outro. Então, existe sim esse movimento. Até porque as ações de sustentação no desenvolvimento não é só dentro da sala de aula que você tem. Então, existe oportunidades gigantes, inclusive mudanças dentro da empresa que eu trabalho. Nossa, você falou isso, passou um filminho aqui na minha cabeça que outro dia eu dizia assim para o Júnior. Falava, nossa, se eu não tivesse começado a gravar vídeo em 2015, e para vocês terem uma ideia assim, família, eu não me lembro de ter contado isso online nunca, mas assim, primeiro curso que eu abri, primeira coisa que eu vendi online, meu objetivo era fazer um congresso para carreira, para crescimento profissional, para comunicação, enfim. Era a primeira coisa. Eu estava pronta para lançar isso e eu chamei várias pessoas que eu conhecia que davam palestra nas empresas para palestrarem nesse congresso online. E aí, quando eu recebi os vídeos, eu queria morrer. Pensei, meu Deus, eu não posso pôr esse vídeo, essa palestra no meu congresso. Vai queimar o meu congresso e eu vou queimar a pessoa para sempre, porque a internet queima para sempre e queima muito rápido. Aí, o que eu fiz? No meio do lançamento desse congresso, eu parei e lancei um curso que na época chamava FPO, Falar em Público Online. Eu ensinava a pessoa a gravar vídeo, a montar um treinamento, tudo online. Por quê? Eles eram muito bons no palco, mas diante de uma câmera era uma catástrofe. Foi o primeiro curso que eu lancei. Eu lembro que eu fiz uma live no YouTube, eu nem sabia fazer live ainda e tinham 11 pessoas na minha live e quando eu abri as matrículas, seis compraram. Meu primeiro aluno online, ele é um japonês, chama Flávio, se eu não estou muito louca. Se o Junior estivesse aqui, ele ia lembrar o nome certinho. Mas eu me lembro dessa experiência e assim, eu fui para fazer uma coisa, acabei atingindo outras pessoas e hoje isso acaba estar dentro da formação efeitual e cada vez mais. Então, como fazer aulas online, como fazer workshops online, reuniões online, treinamentos online e para mim o poder do online é se é um curso em específico, é a hora que você quer, quantas vezes você quer, né? E você pode dar pause e anotar. Eu adoro anotar, Dani. Adoro. Estou assistindo o pause, anoto. Se eu estou em um evento presencial, olha lá. Você que está aqui com a gente, você é dessas que escreve enquanto você está no aula, enquanto você está no curso? Comenta aqui. Eu escrevo, quero saber. Ah, o Júnior colocou, não era Flávio, não, era Edson. Edson era, você lembra o sobrenome, Júnior? Acho que era Enxihara, alguma coisa assim. E, meu Deus, eu adoro anotar. Então, se é online, eu vou lá do pause, anoto o que eu quero, volto se eu perdi alguma coisa e anoto tudo. Olha aqui, a galera descrever. A Fernanda colocou, sim, né? Pois é, esse é um dos poderes do online. Ô, Dani, você falou em se desenvolver, que é importante ser autêntico e aproveitar o momento para se desenvolver. O que você acredita que daqui um ano, né, maio de 2021, meu Deus, maio de 2021 vai ser competência primordial para um profissional? Gi, eu não sei se tem uma competência primordial que vai ser a novidade do pedaço, né? Eu costumo dizer que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as competências e habilidades da moda. Então, sai lá nas revistas, nos artigos, agora você tem que ter isso, agora você tem que ter aquilo. Eu acho que o mais importante são aquelas básicas que, se bem feitas, já te trazem um destaque fundamental, que é ter um pensamento crítico, que é você falar o que você pensa, saber se comunicar, né? Então, saber se posicionar, saber mostrar o que você é de fato. Então, gerar valor agregado para a empresa que você trabalha. Porque se a gente for olhar, a relação de trabalho, ela vem lá do passado que literalmente eu entrego as minhas horas, o meu conhecimento e a empresa me paga. Essa é a relação de trabalho, né? Dentro do ambiente. Eu posso ser aquele cara, Aquela pessoa que trabalha e faz o meu trabalho do descritivo de cargo, vamos dizer assim, porque tem muita gente, né? Que tem o seguinte discurso, não, mas o meu descritivo de cargo não me pede para fazer isso. Então, eu acho que a habilidade do momento e que ela vai ser eterna é essa questão do pensamento crítico e a comunicação do que você conhece, do que você sabe e do que você pode gerar de valor agregado para as empresas. E é claro que tem as novidades do momento que a gente precisa estar conectado, né? Então, esse ambiente de inovação, esse ambiente tecnológico, esse ambiente de estar conectado com o que o mercado faz para você trazer para a sua companhia, então gera muito em conhecimento conhecimento e como você transforma isso, o seu conhecimento em ações, em atitudes lá na ponta. Então, eu realmente acredito nisso. E a gente tem que tomar cuidado mesmo com esses modismos, né? Agora está na moda não sei o quê, agora está na moda não sei o quê e o básico bem feito vai lá e arrasa. Dani, nesse período, como fazer, na sua opinião, um plano de desenvolvimento profissional? Eu quero me desenvolver, eu quero crescer, seja eu um prestador de serviço, um empresário ou seja eu um funcionário ou quero crescer. Como que eu posso fazer o meu plano de desenvolvimento profissional? Tá. Existe agora uma avalanche de informações que a gente vê e é muito sedutor, né? De querer fazer tudo ao mesmo tempo. Aí você quer ler, você quer fazer um curso, você quer... Não, calma, vamos por partes. De repente, a empresa que você trabalha já tem um momento de desenvolvimento. Se não tem, vamos começar do zero. Acho que esse é o ponto. Tudo começa pelo autoconhecimento. Eu conheço quais são as minhas fortalezas e o que eu preciso me desenvolver? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, eu sei onde eu quero chegar? Por que é importante eu saber onde eu quero chegar? Porque aí eu vou conhecer o que eu preciso me desenvolver. Então, vou dar um exemplo. eu quero ser representante de vendas da empresa que eu trabalho, da Adama. Poxa, mas precisa ser agrônoma. Eu não tenho agronomia. Eu quero muito, eu preciso fazer agronomia. Aí está o meu ponto de desenvolvimento. Então, é muito importante, assim, onde é que você quer chegar para fazer um movimento reverso, né? Então, o que eu preciso para alcançar esse desenvolvimento? E, gente, foca em um único lugar. Em um único local de uma vez. Então, se é um livro que você está lendo, se aprofunda nesse livro, se é um curso online que você vai fazer, faça aquele curso e transforme ele em conhecimento de fato. E analisa essas situações. Eu tenho dez coisas para me desenvolver. Não vai se desenvolver nas dez coisas. Quais são as três principais? Dani, não conheço, eu não sei quais são os meus pontos de desenvolvimento. Eu não sei o que eu quero. Pergunta para aquelas pessoas que estão mais próximas de você. Ou no ambiente corporativo, mas tem que ser pessoas que você confie, tá? Porque, de repente, você pergunta para aquela pessoa errada e aí dá ruim. Aí dá ruim mesmo. Dá ruim. Então, para aquela pessoa que você confia, pergunta para ela. Ai, não tem ninguém no meu ambiente corporativo para eu perguntar. Sabe para quem você pode perguntar? Para as pessoas de dentro da sua casa. Se você tem filhos, pergunta para os seus filhos. O que você gostaria que eu desenvolvesse? O que você acha que eu preciso me desenvolver? Para o marido, talvez? Para a mãe? Para o pai? Por quê? Existe uma relação muito genuína e verdadeira. E se você tem um comportamento no seu ambiente de trabalho, possivelmente você tem na sua casa também. Então, falando de comportamento nesse sentido. E de conhecimento técnico, você precisa saber onde você quer chegar. Porque se você não sabe onde você quer chegar, você se desenvolve, se desenvolve, aprende, aprende e nunca está realizado, né? Seu baldinho está sempre vazio. Temos algumas perguntas aqui, gente. Quem tiver pergunta, deixa aqui com a hashtag de responde ou coloca na caixinha aí que a gente vai trabalhar aqui. Estou no crescimento, pois aproveito o isolamento para fazer um curso de gestão e liderança. Dani, o que você pensa sobre aproveitar esse período para fazer cursos online, o que a gente tem nesse momento são, inclusive, uma crescente de cursos online, de habilidades comportamentais. Por exemplo, liderança, por exemplo, comunicação, por exemplo, até, deixa eu fazer uma pontuação aqui, a Dani mora em Londrina, na mesma cidade que eu moro, a gente se conhece presencialmente e ela é aluna dos meus dois cursos online, na verdade, dos três, porque o curso de oratória está dentro da formação efeitual e ela é aluna da minha melhor versão. Depois eu queria fazer uma pergunta sobre isso, mas qual é a sua opinião sobre desenvolver algo que é comportamental fazendo online? É fantástico, Gi. É fantástico, porque além de aproveitar o melhor momento, então, eu fui fazer o efeitual com você, né? E agora nós estamos em família fazendo minha melhor versão. E é comportamental, literalmente. E por que é fantástico? Porque é um momento que a gente tem e que dá pra aproveitar pra fazer isso, né? O de liderança é importante? É, se você quiser ser um líder. Então, se desenvolva pra ser um líder nesse sentido. Por outro lado, às vezes você já é líder e precisa melhorar e aprimorar, porque não é porque nós chegamos no cargo de liderança que nós já estamos prontos, né? Existe o desenvolvimento contínuo. Então, a maioria das pessoas são contratadas pelo conhecimento técnico e demitidas pelo comportamento. Exatamente. A maioria das pessoas. E é muito mais fácil ensinar o conhecimento técnico do que o comportamental. Sabe por quê? Porque pra desenvolver comportamento você precisa querer. Então, se você quer se desenvolver comportamentalmente e faz um treinamento desse, já é 100% de sucesso. Maravilhosa. Arrasou. Ó, no final a Dani vai revelar aqui uma coisa pra gente, tá? Eu tô aqui toda mãe coruja. Vou confessar, tá? Tô olhando ela falando e é um assunto, depois vem outro, não sei o quê. Depois nós vamos descobrir desde quando essa mulher faz isso. Depois nós vamos descobrir. A última pergunta aqui vai ser Dani revela. Joga tudo aqui na mesa. Dani revela. Tem mais uma pergunta aqui. Na verdade, tem várias. Deixa eu ver qual que eu vou selecionar. Ah, deixa eu ver essa daqui. Sou aluna efeitual. Ah, Janaína, maravilhosas. Já sou professora faz 21 anos presencial, começando a fazer story agora. Bom, já trouxe o assunto do story. Dani, você grava story? Como é que é? Eu me aventuro sim, Gi. Eu gravo story. Não com uma frequência como eu gostaria, mas estou me organizando para isso, literalmente. E é muito gostoso, na verdade, é importante, né? A gente vem de uma cadeia e eu vou trazer para a minha realidade, tá? Com 25 anos de atuação em gestão de pessoas, eu venho de uma cadeira em que eu aprendi que o RH e a área de gestão de pessoas precisa ser bastidor. Sempre. sempre, né? Então, não, a gente organiza, a gente suporta, a gente dá apoio, chega, acabou. Eu já falei, já lancei esse desafio para a minha equipe. Nós somos autoridade nesse assunto. Então, por que não compartilhar isso dentro e fora da companhia? Por que não gerar transformação dentro e fora da companhia? Então, sim, eu faço stories, eu compartilho conhecimento no meu Instagram, além da empresa, nesse sentido, né? e venci algumas barreiras nesse contexto para estar participando desse mundo virtual também. Pois é. E eu fico pensando, se não tivesse vencido essa barreira antes, como é que estaria nesse momento onde tudo é virtual, onde tem que conversar com a equipe? E olha a importância de você compartilhar, porque, às vezes, o que a Dani faz, para ela é óbvio, mas para outro profissional de RH, para outro líder, aquilo é uau. e ela inspira e transforma pessoas porque compartilha o conteúdo aqui. Gi, eu quero fazer o efeitual. Amanhã, amada, dia 20, às 20 horas, eu vou fazer uma live e eu vou abrir as matrículas do efeitual. A Ju perguntou, qual o seu Instagram? Ju, eu coloquei um, fiz um story com o Insta da Dani e se você clica por aqui assim, você consegue ir para o perfil dela também, tá bom, amada? Para começar uma nova carreira no online, qual o investimento que não pode faltar? Dani, para quem... Gi, antes de você responder, eu respondo. É isso, eu queria jogar para você. Eu acho que o investimento é... Não digo em equipamento, porque a gente aprende, inclusive lá no efeitual, que não é necessário nada nesse sentido, né? Mas é literalmente como é que você se posiciona nas redes sociais, porque é o nosso cartão de visitas, né? A gente não pode esquecer disso. Então, quem consome o seu conteúdo, quem consome o meu conteúdo, tá aprendendo um pouco daquilo que eu sou. Então, traz de novo a questão da autenticidade. O que eu sou na rede virtual, eu sou na vida. Então, o que eu falo aqui para vocês, eu já vi que entraram pessoas da minha equipe, por exemplo. Como é que eu falo uma coisa aqui que eu não vivencio lá, né? Então, colocam em xeque, inclusive, quem eu sou de verdade essa transparência. Então, o conhecimento para fazer isso, acho que é super importante nesse sentido. Como fazer, como se posicionar, como conversar com o público nesse sentido, olhar no olho da câmera, né? E você sabe que às vezes as pessoas ficam preocupadas no que investir e, na verdade, você tem que entrar em ação com o que você tem. Sendo autêntico com o celular que você tem, eu falo para os meus alunos efeitual, a Maria até perguntou qual é o valor amanhã, amada, na live, eu vou explicar tudinho. Mas uma coisa eu já vou te dizer, tá? Nas primeiras 24 horas, para quem estiver ao vivo comigo na live, vai ter um desconto de R$600,00. Só vou te dar esse spoiler, tá? Mas é... Não, vou fazer um curso de não sei o quê, vou fazer um curso de marketing, eu vou comprar uma câmera. É pegar a sua comunicação, o conhecimento que você tem, olhar bem no olho da câmera e ir lá e gerar conteúdo, tá bom? A Joana, sou aluna efeitual, super indico. Beijo, Joana, sua linda. Tem várias perguntas aqui, gente. Não olha, eu falo que é 15 minutos que vira uma hora e uma hora não dá, tá? Uma pergunta muito boa. O que vocês acreditam que é ser engajado? O que é uma pessoa? Você fala, fulano é engajado. O que é ser engajado, Dani? Ser engajado é aquela pessoa que está conectada literalmente com o desafio da companhia. Sabe aquela pessoa que não é tóxica? Que surge um desafio ou que surge um problema no meio do caminho e ela procura ver sempre o lado positivo e como contornar essa situação. Trabalhando em prol ou do time ou da empresa como um todo e não somente para ela. Para mim, isso é uma pessoa engajada. Quando a gente contrapõe, tem aquelas pessoas que só vem do lado negativo. Isso não vai dar certo, isso não dá, ela vem à empresa de novo. Nem tudo que acontece dentro de uma empresa dá para ser previsível, dá para a gente saber o que vai acontecer e às vezes existem coisas novas. Então como é que você ajuda a empresa a superar? Até porque a empresa não é um avatar. A empresa é formada de pessoas e quanto mais engajadas forem as pessoas, mais resultado a empresa tem e mais empregabilidade você tem também. Tá, o que é empregabilidade? Empregabilidade é se manter ativo no mercado de trabalho, não só na empresa que você está, mas como possibilidade para outras companhias, para outras empresas. Você se manter ativo literalmente como um produto que as empresas querem te comprar. Isso é empregabilidade. É como se você fosse um produto que hoje eu estou numa empresa, mas se amanhã uma empresa quiser me contratar, eu tenho essa empregabilidade. Eu sou competitiva no mercado. É você ser desejada no mercado de trabalho. Arrasou, Dani. É, sim. Gente, daqui a pouco eu tenho uma outra pergunta polêmica para a Dani que é em especial sobre a mulher no mercado de trabalho. Quero saber o que ela pensa sobre isso também. E aqui, olha, mais uma. Urgente. Eu tenho muito conhecimento, mas me dá uma dica de ser segura como profissional. Rebeca, antes da Dani responder, eu preciso explicar algo do efeitual, gente. Assim, ó, as pessoas às vezes entram para o efeitual achando que é um curso só de oratória, que é um curso só para eu te ensinar a montar palestra, para eu te ensinar a montar seu canal do YouTube, para eu te ensinar a montar um vídeo, a fazer uma live. Não é isso. Primeiro, eu vou trabalhar você enquanto ser humano, suas emoções, o que te sabota, o que te deixa confiante, qual é o seu porquê, o que vai te ajudar a manter-se firme na jornada. depois você vai aprender todas as técnicas. Dani, dica para uma pessoa que tem conhecimento, tem potencial, mas se sente insegura. Faça. Acho que essa é a dica. Não espere o perfeito para ser feito, né? É melhor fazer e ir aprimorando no meio do caminho do que não fazer. Quantas vezes a gente tem uma ideia e não coloca em prática e vem uma outra pessoa e coloca? E a gente não coloca com medo de ser julgada, de não ser aceita, disso, daquilo e daquilo outro, né? Então, a dica é se arrisca. Até onde você quer se arriscar? De novo. Até onde eu quero chegar? E aí vai se arriscando. Um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, até a gente chegar onde espera, né? E tudo é assim. Quando a gente aprende a andar de bicicleta lá quando é criança, você vai começando e vai aprendendo e errando, né? Quando você quer falar uma língua, o inglês, por exemplo, é na tentativa de acerto e erro. E assim é no mundo virtual também, eu acho. Exatamente. Tem uma pergunta aqui que eu vou aproveitar e vou fazer para a Dani antes dela falar da mulher no mercado de trabalho. Porque a Dani é o unefeitual e ela, na minha melhor versão, eu fiquei muito feliz dela falar que ela faz a minha melhor versão com a família dela, com o esposo e a filha. A Aline perguntou assim, qual é a diferença do minha melhor versão para o efeitual? Eu sou aluna do minha melhor versão. E aí, Dani? Ah, meu Deus. Vamos lá. É complexo, né? É. O minha melhor versão, ele traz algo relacionado ao seu autoconhecimento. A sua autoestima, o seu autoconhecimento. A você, literalmente, se identificar dentro desse contexto e trazer à tona a sua melhor versão. Aquela que não tem os seus sabotadores, aquela que não te limita para fazer as coisas, como trabalhar a sua comunicação de uma melhor forma. Então, essa é a minha melhor versão. Como trabalhar seus relacionamentos, né? Então, está dentro de minha melhor versão. No efeitual, tem também um pouco dessa pegada do autoconhecimento. Quando a gente olha para a autossabotagem, para quando a gente olha para o que nos limita, mas dentro do efeitual tem algo que vai te ensinar, o foco, né? Na minha avaliação, é te ensina a fazer palestras, a vir para o mundo virtual de uma forma diferente. Então, tem técnicas e conhecimentos técnicos que não são só habilidades e comportamentos. Então, essa é a diferença. Eu procurei agir para o efeitual, porque eu estava entrando na cadeira de diretora de gestão de pessoas e eu queria aprimorar a minha comunicação não para o mundo virtual. Era para dar palestras, era para ter reuniões com grandes públicos, com 500 pessoas, com 550 pessoas, mas era físico, né? E aí, a cada dia, você vai sendo desafiado um pouco mais. Então, quando a gente domina o mundo físico, ela começa a trazer o desafio do mundo virtual. Então, o efeitual traz esse conhecimento de como se comunicar melhor para grandes públicos, como fazer slides para uma apresentação, como usar música no seu discurso, como energizar a galera, como se conectar com a galera, trazer essa conexão, como fazer storytelling. Isso está dentro do efeitual. Olha a Lu aqui dizendo, adoro efeitual. E a Lu veio porque a Dani indicou. E a Lu também mora em Londrina e é aluna do online. Dani, família, amanhã eu vou falar tudo sobre o efeitual, tá? E nós estamos nessa série de lives. Algumas estão disponíveis no IGTV aqui no Instagram. Todas estão disponíveis no canal do YouTube e algumas também no Allcast. Você me conhece presencialmente, você me conhece presencialmente no palco dando palestra, no bastidor carregando caixa, varrendo o chão. Você me conhece online, no Instagram presencial lives e online assistindo os meus cursos. Qual é a diferença de uma Gi para a outra? Não vejo diferença, Gi. A maquiagem. Eu não... A roupa. Não, brincadeiras à parte. Mas eu não vejo diferença. Eu acho que tanto no palco quanto nos bastidores, sempre que necessário você traz os seus insights, os seus feedbacks nesse sentido, né? O direcionamento para a gente trazer a nossa melhor versão. E acho que tem uma conexão muito grande entre o que você fala e o que você atua. Se não fosse assim, talvez eu não estaria aqui fazendo live com você, por exemplo, né? Então tem essa... Tem essa conexão muito grande de autenticidade, de transparência. Então eu não... De verdade, eu não vejo diferença. E aí, família? A Dani falou muito de autenticidade, foi por isso que eu fiz essa pergunta. E ela não sabia que eu ia fazer essa pergunta e não tinha ideia do que a gente ia falar aqui nesse momento. Mas uma coisa que eu quero te dizer é assim, ó. Se você quer se posicionar na internet para pagar as contas da quarentena, você pode interpretar qualquer personagem. se você quer entrar para a internet para construir uma carreira sólida, um negócio sólido, você precisa ser autêntico. Sem se sabotar, vencendo os seus medos, sabendo o jeito certo de fazer. Para essa turma agora, óbvio, as turmas anteriores que ainda têm acesso ao curso vão receber os novos presentes. Mas a gente está com vários módulos novos dentro do Efeito Al, como fazer o Instagram crescer, como fazer uma aula online, como editar vídeos, como montar a sua plataforma para você ter o seu curso online. Vão ter várias coisas novas, mas amanhã eu vou explicar tudinho. Live, 20 horas, horário de Brasília. Mas assim, ó, se você quer construir um negócio sustentável, você precisa ser autêntico. Não dá, não dá. Você fica emocionalmente doente se você não for autêntico. Foi por isso que eu perguntei isso aqui para a Dani. Tem vários alunos aqui nessa live. Alunos Minha Melhor Versão, alunos Efeito Al, alunos que vieram no evento presencial. Uma vez por ano eu faço um evento presencial. A Dani, inclusive, palestrou esse ano. Várias pessoas que estão aqui, a Thalita, a Lu, estavam no evento. O esposo da Lu estava aqui com a gente. É muito importante você pensar isso. Então, por isso que é importante, é válido você ter na sua mente o que você vai investir o seu tempo para você se aprimorar, para vir diante de uma câmera sendo autêntico, sendo você e levar a sua mensagem para o mundo. E esse é o momento. Não dá mais para a gente ficar sem online. Existe um novo normal. Dani, quando a gente fala em empreender na internet, a gente encontra muito mais homens do que mulheres. Quando a gente olha para o mercado formal de trabalho, a gente também vê muitos homens e menos mulheres. Dependendo do segmento, então, a diferença é gigantesca. qual é a sua opinião e que dica você pode dar para nós mulheres? Acho que não é qual é a sua opinião. Que dica você pode dar para nós mulheres termos uma carreira sustentável como é a sua? E eu pergunto isso porque a Dani trabalha no mundo do agronegócios, que é um universo mais masculino do que feminino e ela tem essa jornada de 25 anos que ela contou para a gente. Então, para nós mulheres agora em especial, Dani, que dica você nos dá para termos uma carreira sustentável no mercado de trabalho? A primeira... Gi, eu posso falar duas dicas? Pode. Porque eu acho que são importantes. Acho que a primeira delas é você acreditar em você e não se limitar por alguma história que você ouviu na vida. Então, dependendo da faixa de idade dessas mulheres que estão com a gente aqui, pode ser que você foi, sei lá, desde a sua infância, você foi criada para ser uma boa dona de casa ou para se limitar em alguns pontos, diretamente ou indiretamente. E deixa eu fazer um peço aqui, ser dona de casa, gente, é o alvo, tá? Inclusive, durante esse processo de pandemia, eu falei assim para os meus filhos, agora vocês estão vivendo na pele a importância que é cuidar de uma casa. Então, seja você dona de casa ou uma empregada doméstica, é assim, é um trabalho muito, muito digno. Continua, Dani. Só um PS aqui. É, e o que eu ia dizer é assim, se você é feliz com isso, tá fácil nesse sentido, né? Agora, se você tem essa função, que é, como a Gi disse, desafiadora também, mas você quer um ambiente corporativo e investir na sua carreira, acredita em você, você pode chegar até onde você quiser, como mulher, né? E ocupar as mesmas posições que um homem. Agora, uma outra dica é, não é tão fácil assim. A gente tem alguns desafios da nossa vida como mulher, né? Ou quem tem família, quem tem filhos, que a gente sabe o quão é um pouco mais difícil, mas é possível ter sucesso na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Então, é só você se organizar, trabalhar na sua casa, né? Como um time, literalmente, e conversar sobre isso. Então, são essas duas dicas. Acredite em você, seja feliz com o que você faz, né? Vai em busca do que você sonha e traga pra tua casa esse conceito de time também. A gente precisa se ajudar pra que tenhamos sucesso como família. Então, são essas duas dicas que eu daria pra todas. Muito, 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 muito obrigada. A gente tem tanta pergunta aqui que, meu Deus, não vai dar conta. Eu quero saber sobre o curso Minha Melhor Versão. A Daiane falou. Amada, eu vou fazer um story com a racha aqui. Pra quem tá assistindo no IGTV, tem um link. Clica lá, vai abrir várias janelinhas. Uma delas é da Minha Melhor Versão. Galera do YouTube Wallcast tem um link. Clica. Você vai pra uma página nessa página eu explico tudo. Durante a quarentena nós estamos com R$600,00 de desconto no Minha Melhor Versão, tá? E aí lá você vai saber mais informações. Amanhã, pra quem quer saber do Efeitual, live às 20 horas, horário de Brasília, ao vivo. Dani, nós temos 1 minuto e 30 segundos para finalizar essa live. E eu quero te agradecer do fundo do meu coração pela doação do seu tempo, pela sua disponibilidade, por tudo que você compartilhou aqui com a gente. Quem quer mais Dani, deixa aí nos comentários, hashtag VoltaDani. A gente pode marcar um outro bate-papo aqui com ela. E eu quero te dizer que eu te admiro muito enquanto profissional, enquanto ser humano, enquanto esposa, enquanto mãe. Você é uma mulher de luz que ajuda muitas pessoas e que tem uma jornada incrível aí pela frente. Do fundo do meu coração, muito, muito obrigada. Gente, corações, likes, palminhas pra Dani. E pra encerrar, Dani, mensagem do coração em 20 segundos. Em 20 segundos. Eu diria que o sucesso não tem a ver com dinheiro, não tem a ver o quanto você ganha, mas o quanto você é feliz com o que você faz. Enquanto você pode impactar a vida do outro independente da sua função ou da sua área de trabalho, vamos dizer assim. A gente sim pode ser luz na vida das pessoas. E eu acredito nisso. Eu acredito que você que tá aqui com a gente agora, que faz parte da família UAU, nasceu pra ser luz na vida das pessoas e primeiro precisa assumir que você tem essa luz dentro de você. Lembra, estamos vivendo hashtag um novo normal. Essa foi a hashtag da nossa live. Faz um print dessa live de hoje, compartilha, mande pros seus amigos, tragam mais pessoas pra também se desenvolverem com esse nosso bate-papo. Amanhã, meio dia e trinta, te espero aqui ao vivo no nosso canal do Instagram. Beijo, beijo, Dani, obrigada. Família UAU, até amanhã. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho